Música Fala corredores, tudo bem? Estou num local diferente, vocês não estão entendendo nada Pra você que já acompanhou um ao vivo que foi feito no perfil da Manatona do Rio Sabe de quem eu estou falando Se você assistiu o vídeo da Wings for Life, também sabe do que eu estou falando Agora, se você não assistiu Eu não conheço essa pequena e grande mulher aqui, né? Tá sentado e vocês não estão vendo que ela é baixinha Vanessa Protazio, psicóloga, coach mental da Manatona do Rio Tá mudando a minha cabeça e fazendo um milagre pra eu fazer os meus treinos para o desafio esse ano E, claro, nós vamos gravar pra vocês que a gente tem aqui um apanhado de dicas Pra ajudar na sua prova Seja ela os primeiros 5 ou 10 Seja ela a primeira vez na meia Primeira maratona ou desafio Porque tudo é corrida Tudo é corrida Ah, porque só vale a maratona Não! Quando você vai estrear no 5K, é a mesma coisa Não, você vai estrear no 5K, é a mesma coisa Você vai estrear no 5K, é o mesmo jeito Então não vem menosprezar não Não vamos menosprezar Claro que nós vamos dar as dicas como pra maratona Mas sinta-se à vontade pra usar as mesmas dicas em qualquer uma das provas do evento Errado? Não, certíssimo Porque é importante valor pra qualquer pessoa Antes de falar Só pra vocês terem uma ideia A Vanessa corre Corre muito Meia pra quanto? Uma hora e trinta e oito Qual a prova que nós vamos correr que você já ganhou? A maratona do Rio E a corrida da ponte Tá ruim? Então ela, além de saber do que tá falando, também corre Então, senta aí no sofá Anota as dicas que eu vou passar pra vocês a partir de agora Beleza? Então, a corrida mental é muito importante, certo? Não só treinar Cabeça também é importante Claro, claro Importantíssimo Porque a cabeça é que comanda o corpo Vamos lembrar? 5 dicas mentais pra correr a maratona Como eu já disse Serve a todas as provas Primeira dela Que você falou comigo já Que eu já comecei a trabalhar isso Visualiza a linha de chegada Por que isso? Porque quando você Treina essa Você completando a sua prova Você tá mandando um comando positivo pro seu cérebro E ele fica ali como um ponto de atenção Quando você tá cansado Aquela visualização sua Começa a te impulsionar Porque você fica próximo De uma realidade O cérebro da gente não sabe O que é visualizar A diferença entre visualizar e viver aquilo Então ele acha que Você tá visualizando E tá vivenciando aquilo Fica mais próximo Fica mais próximo Próximo da sua realidade Então você Visualiza A linha de chegada Visualiza você Completando a prova Visualiza você E você atingindo o seu objetivo No tempo que você quiser Claro que dentro do que você treinou Você traz pra perto de você uma realidade Então você tá construindo uma realidade Que você vai levar pra prova Em qualquer momento você pode puxar aquele pensamento Que você vai se motivar a continuar Tô passando Tô passando Cheguei Fiz o nome do pai Levantei a mão Pulei Me ajoelhei Pensa tudo isso Pensa tudo isso Como você vai estar chegando Sorriso largo Receber a medalha Segunda dica Leve pra prova Tudo que você usou no treino Você não quer levar nada de novo Quando chegar lá Ah um short Tá com Uma costura diferente Uma linha soltando Você só pode levar pra prova Aquilo que você usou Porque você tá evitando Que tenham interferências externas As quais você não pode controlar Se você tiver um tênis novo Ele pode machucar o seu pé Se você mudar a sua meia Ela pode ferir o seu pé Se você troca o top Ele pode estar naquele dia Não foi usado Porque ele é novo e lindo Mas ele pode te machucar de alguma maneira Então você tem que testar as coisas antes Por isso que é indevido Usar coisas novas Comprou algo novo pra usar na prova Testa antes Testa antes Lava antes Você pode até comprar na mesma semana Lava a roupa Tira toda aquela camada Que tem de coisas Poluentes e tal Em todos os tecidos Não passa Claro que roupa de corrida Já não passa E o treina antes Dois dias antes Daí você pode usar na prova Terceira dica Amplie a sua coragem O que a gente tava falando antes Já se inscreveu pra maratona Já é algo corajoso demais Pro desafio então Pois é Pro desafio é pros mais ousados Quando você faz a inscrição Você já está dentro do seu estado emocional de coragem Agora o resto é só dar continuidade Mas você tem que lembrar sempre Que você ter essa vontade Estar diretamente linkado na sua vontade É você estar ativando todos os momentos A sua coragem Porque você vai treinar Você vai construir isso Vai se desafiar Vai se desafiar Vai duvidar Vai construir a certeza Depois da dúvida Porque você está dentro desse Dessa evolução da sua coragem Vamos chamar de maluco Muita gente vai te chamar de maluco Mas você não tem que dar ponto pra isso Porque a gente quando corre A gente causa um impacto Em quem não corre Quem corre uma maratona Quem faz um desafio Quem faz o Ironman Quem faz o triatlo Pessoas quando começam a mudar O contexto em que todo mundo é igual A gente gera um impacto Um susto no outro E o outro vai criticar Vai dizer que é maluco Agora isso não pode ter peso Você tem que pesar a sua escolha Você escolheu Você ativou a sua coragem Você construiu uma vontade De fazer alguma coisa Então vai à luta Quem chamar de maluco Convida ele pra ir também Ah é Fala assim Vamos Maluco é quem não vai Quarta dica Essa acho que é uma das mais legais A jornada é mais importante Do que o destino Muita gente dá importância Pra um monte de coisa Nada a ver Acho que você se preparar Seis meses Pra fazer uma maratona Uma meia maratona Pra primeira vez Mais do que nunca Acho que é mais legal Você treinar ali Você ver a sua evolução Pô não conseguia fazer Tal distância Tô conseguindo chegar lá Não conseguia fazer Tal tempo É mais ou menos por aí É muito importante Que você esteja envolvido Com tudo aquilo Que significa A programação De um treino Para uma maratona Quando a gente Só põe o peso Ou a atenção No tempo Que você vai fazer Você deixa de aproveitar Aquilo que você construiu Que é o bárbaro Pra gente Porque você Abriu mão de uma coisa Mas você ganhou Você ganhou Você ganhou saúde Você ganhou Coragem Você ganhou beleza Condicionamento Condicionamento Você ganhou a evolução Você viu você melhorar Então você nasceu E cresceu A gente só entra na maratona Ou na meia Quando a gente está crescido Aliás Você entra até Quem nunca correu Vai correr 5km Também é uma glória É uma beleza Você chegar Maravilhoso E você chegar ao fim Disso Você tem que valorizar O que você fez Seus treinos ruins E os treinos bons Também Óbvio Mas os treinos ruins Também fazem de crescer Fazem É um aprendizado total É assim O treino não foi muito bom Ok O que eu posso melhorar Então ele serve Para você de aprendizado E aí Quando você constrói O aprendizado Você vai No próximo treino Tentar ser melhor Do que esse E aí Você tem que avaliar Onde você pisou na bola O que você deixou de fazer Se você bebeu água Se você não dormiu bem Se você não se alimentou bem Todas essas coisas Que interferem Fatores que interferem No seu treino E eles vão mudar Para você fazer um treino melhor E quem faz um treino melhor Tem uma experiência positiva E aí você vai ter Uma prova mais positiva Por isso É importante a jornada Para que você veja O que você pode construir Para fazer A sua prova No final A prova é só ali O acelerador O treino do bolo É Eu digo que é o laço e fita Do presente Você dá o laço e fita E fala Tá pronto A gente estava conversando Até outro dia Falando sobre isso A insegurança Que a gente tem Se você vai Tá pronto ou não Para completar a distância Que é algo absurdo Meu Deus Não me vejo Correndo na maratona Qual o cálculo Que você falou comigo Outro dia De quantos quilômetros Em média Vamos falar da maratona Mas aí Divide com a metade Para a meia Que você deve fazer Para você poder Completar a maratona Olha Os treinadores Treinam Uma média De 600 a 800 quilômetros Para fazer uma maratona E a metade Para fazer uma meia Então nesse ciclo Que você Percorre Nessa jornada De quilômetros Você Já correu 20 vezes Olha só 20 vezes Anota aí A distância Que você vai percorrer Por exemplo Se você fez 800 quilômetros Você já correu 20 vezes 40 Você não correu Seguidamente Mas você correu 20 vezes A distância De 40 Já é um número Próximo Claro Mas eu não vou correr 42 Mas se você dividir Tudo isso aí Você vai ver Que é um número Mais próximo Na sua prática Você já correu 20 vezes Essa distância Então Você está Habilitado Para correr Ele assim Que é justamente A próxima dica Divida a prova Em metas menores Não só a prova No caso A gente acabou de falar Divide aí A jornada toda Em várias etapas menores Dividir os 42 De repente Em 4 4 de 10 Mais ou menos isso Ou 8 de 5 É importante Importantíssimo Porque quando você Vai fazer uma programação De como Baseado no pace Que você Treinou Como que você pode Ajustar E colocar a evolução Da sua prova Ali Você vai correr Mais lento Você vai programar O maior pedaço Da sua prova Que vai ser Sei lá Do quilômetro 15 ao 30 Qual é o pace Que você vai usar Baseado no que você fez E quando você Divide ela em parte Você fica mais seguro De que o próximo Etapa Você está bem Porque você Faz um ajuste Se você tiver Muito rápido Você diminui Se você tiver Muito lento Você ajusta E aí você Se programa Para a próxima E isso são Imputes positivos Que você vai tendo Durante a sua prova Então Em vez de você pensar Lá no final Você pensa Até a próxima etapa Até a próxima etapa Ela tem um fim Quando você chega Nessa etapa E aí O seu cérebro Entende Assim como o seu corpo De que você Cumpriu aquilo ali E tendo cumprido Você está positivado Aí você está pronto Para a próxima E é a hora Para que você ajuste Então a chance Que você tem De ter um resultado positivo É muito grande Porque você está Assumindo o controle Da sua prova Você não está correndo Assim Ah, estou correndo Está forte Ah, no próximo quilômetro Eu vou mais lento Não, você está controlando A sua prova Então aí Você entra na percepção De quem sou eu Numa prova Como que eu lido Com isso Em que momento Eu posso Dar tudo o que eu posso Em que momento Que eu posso Me preparar Para ficar melhor Até o próximo E é assim Você vai construindo Na hora E vai sentindo Porque você pode Entrar na prova Não, está confortável Posso, ó Ou então, não Estou um pouco mais cansado Eu vou dar uma seguradinha Porque tem uma subida ali Algo desse jeito Exatamente Você tem que fazer Um planejamento estratégico Porque, ó Vou dar tudo Aqui no começo Você está implicando Que você está Arriscando o seu final A maratona Assim como a meia Todas as provas De resistência De longa distância Média e longa distância Elas são provas estratégicas Onde a gente tem que pensar Que o ponto principal Não é a largada E sim a chegada Então você tem que Controlar aqui Para chegar bem lá E para não ter Questões difíceis No meio do caminho Que já bastam As questões Que vão acontecer Que você não tem controle Mas As que você tem controle São a sua percepção De tudo que você tem Outro dentro da prova Você vai ali Botar tudo na mesa E fazer a sua jogada Você está aí para isso É só correr É só correr É só correr Facilizar Ó e tem uma dica bônus Essa dica Ela falou comigo hoje Quando você tiver cansado Isso vai acontecer Já sabe Vai ter algum ponto Que a gente vai cansar Mais ou menos Depende de cada um O que a gente deve fazer Contar de 0 a 100 De onde saiu isso? Isso aí é o seguinte É um trabalho de foco Quando você está cansado Você tem duas opções Ou você só fica pensando No seu cansaço E aí o cansaço aumenta O pé que está cansado Fica maior do que ele existe O corpo que está cansado Pende para frente O sol fica mais quente O sol fica mais quente Tudo aí com o seu grau de hidritação Sobe A sua impaciência explode E você fica quase que reparado Nesta hora Você assume o controle Do seu cansaço E conta de 0 a 100 1 2 3 O que você vai estar fazendo Naquela hora? Você tira o seu ponto de atenção Do corpo E bota o seu foco Na contagem Automaticamente O seu cérebro contando Ele vai direcionando A continuidade Dos seus passos E você nem vê Que você está cansado O cansaço vai embora Acho que ele cansa Consegue chegar 0 a 100 demora tanto Consegue chegar Consegue chegar Tem uma amiga que te contou até mil Mas não pode contar 100 rápido Você vai em um ritmo Que aí você vai Tirando o foco do seu corpo E botando o foco Na contagem E aí você meio que Não dá peso Para o cansaço E aí ele passa E aí depois você retoma Porque senão você vai contar Não sei até quando Para completar a maratona Mas até 100 de 0 a 100 Vai bem Gostou das dicas? Essa é a dica bônus Então vou guardar aqui no bolso E vai comigo para a prova Com certeza Coloca nos comentários aí Quer alguma sugestão? Tem alguma sugestão? Coloca também Quer mandar pergunta para a Vanessa? A Vanessa é adultinho da maratona Tá lá Pode procurar Ela é professora da maratona Ela responde aqui E vai aparecer em mais vídeos também Gostou? Deixe seu joinha Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos Se vão correr a prova Qualquer uma delas Como a gente falou Quer acompanhar a Vanessa? Está aparecendo aqui embaixo No Instagram dela O trabalho que ela faz De coaching Para todo tipo de esporte Todo tipo de esporte Foda Foda Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter, Instagram Tudo é programa Quilometragem Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Se inscreva no nosso canal É importante para a gente Continuar fazendo vídeos Com conteúdo diferente Não só ficar mostrando prova Estão mostrando tudo Para poder fazer sua boa prova Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim nossos vídeos saírem Saindo muito vídeo Voa ser notificado Não perde conteúdo E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo A Vanessa volta Valeu Até logo Tchau 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 Tchau